Chegou a Páscoa de 2024 Família, é isso mesmo que você ouviu Hoje é a Páscoa, meus parceiros Chegou, vai finalmente E mano, é o seguinte Eu convido você a tá deixando aquele likezão insano, beleza? Eu vou te dar 5 segundinhos aí pra você deixar o like, ó 1, 2, 3, 4, 5 Se você deixou o like, muito obrigado, tá ligado? Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, beleza? Para não perder nenhum vídeo Mano, aqui no canalzinho 2, sim, tropecei no canal secundário, tá bom? A gente posta 3 vídeos por semana, tá bom? Domingo, terça e quinta, meio-dia Domingo, terça e quinta, meio-dia, beleza? Já bota aí no seu despertador, fechou? E cara, é o seguinte Quem já me conhece aí de um tempo atrás Tá ligado que sempre que chega as datas comemorativas Eu presenteio vocês aí Eu sempre apresenteio vocês aí Porque é meio que o carinho que eu tenho com vocês Que vocês têm comigo É meio que uma forma de eu retribuir vocês aí Por todo o apoio que vocês me dão, né? Até porque se não fosse por vocês Eu nem estaria aqui Então, mano É o meu muito obrigado pra vocês, rapaziada Que tá todo dia aí com nós Deixando o like, curtindo Comentando, se inscrevendo, sabe? Inclusive, mano, já se inscreve aí Tamo rumo aos 3 mil inscritos Pode crer? E é o seguinte, meus amigos É o seguinte Sem muitas enrolações Eu vou doar 100 mil gemas É isso mesmo que você ouviu Eu vou tá doando aí 100 mil gemas Pra você aí, beleza? Pra você que tá do outro lado da tênina, tá bom? Antes de mais nada Já clica aqui na loja Arrasta tudo pro lado E já verifica lá Se tá o código lookzinho Se não está Já mete o lookzinho aí, meu irmão Beleza? Lookzinho Sou novo Como que funciona? Como que eu vou conseguir resgatar aí Essas 100 mil gemas Meus parceiros É o seguinte Primeiramente Você tem que ir lá em cima Tá indo lá Com aquele personagemzinho Você clica nele, beleza? Aí aqui vai tá o seu nome Você vai fazer o seguinte Você vai copiar o seu nome, tá bom? Fica clicando aqui Pra copiar o seu nome Pode crer? Mano, feito isso Você vai fazer o seguinte Você vai se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativar o sininho das notificações Se inscreveu? Ativou o sininho? Aperta em compartilhar, beleza? Apertou em compartilhar? Manda esse vídeo Pra uma amiga sua Pra um amigo seu, beleza? E tem que deixar o like, rapaziada Tem que deixar o like, beleza? E eu só vou doar Quando esse vídeo chegar a mil likes, tropa Mil likes Eu vou tá doando essas gemas, beleza? Bom, se a gente não chegar a mil likes Não tem problema, tá bom? Eu vou tá doando aí as gemas do mesmo jeito, tá bom? Daqui a uma semana, fechou? Então se não bater mil likes Em uma semana Eu vou tá doando essas gemas, beleza? Mas, ó, tem um porém Eu só vou tá doando Pra quem assistir esse vídeo inteiro, beleza? Se você não assistir esse vídeo inteiro Eu não vou tá doando pra você Tem uma função no YouTube Que eu consigo ver quem assistiu o vídeo inteiro E quem não assistiu, beleza? Feito isso Desce lá nos comentários Coloca o seu nome E escreve Porque Eu deveria te dar essas gemas, beleza? Luke, posso comentar mais de uma vez Pra você ver um comentário? Pode Fica à vontade Só que não pode comentar o mesmo comentário, tá bom? Se você comentar o mesmo comentário Eu vou tá despacificando você, tá bom? Comenta comentários diferentes Coloca o seu nome Escreve o motivo Coloca o seu nome Escreve o motivo, tá bom? Vai escrevendo motivos diferentes, beleza? E é basicamente isso, né, rapaziada? É É basicamente isso Vamos criar uma salinha aqui E bora, beleza? Tem que assistir o vídeo inteiro, hein, tropa? Primeiro mapa Paint Splash, beleza? Mano Antes de mais nada Eu gostaria de estar te desejando Um Feliz Páscoa pra você, beleza? Um Feliz Páscoa pra toda a sua família, tá bom? Que você esteja tendo uma Páscoa incrível Boa, boa, boa Começamos bem Que você esteja tendo uma Páscoa incrível, tá bom? Que você esteja curtindo aí muito com a sua família Que você esteja rezando bastante Até porque hoje é o dia do Senhor, né, mano? Hoje é a ressurreição de Deus, né? De Cristo, de Jesus aí E vamos que vamos Vamos com... Cara, eu acho que a gente vai conseguir passar Até porque a gente é o curinho da Páscoa E a gente... Ai, ai, ai Não Nossa Senhora, mano do céu Mas eu tô mais cagado que tudo, tropa Ó, já pega essa burra Você vem por aqui, ó Tá? Deu ruim a bulha, rapaziada Ai Cara, eu sou o piorzinho do Pantsplash, mano Na moral Eu sou literalmente o pior do Pantsplash, velho Bom Feliz Páscoa aí pra todo mundo Que você esteja tendo uma Páscoa abençoada Que você esteja comendo muitos ovos... De Páscoa, mais ou menos Mano, de Páscoa, tropa Hoje é Páscoa Tem que comer ovo de chocolate, meus parceiros Tá bom? É... Espero que vocês gostem, rapaziada Dessa grande doação aí, né? Que eu vou estar disponibilizando pra vocês São 100 mil gemas dividido por 1.200 aqui É igual ao passe Isso dá 83 pessoas Ou seja, desse vídeo 83 pessoas Vão estar recebendo aí 1.200 gemas Se você quiser comprar o passe Fique à vontade Se você quiser gastar em roleta Fique à vontade Se você quiser gastar em torneio Fique à vontade Se você não quiser gastar Se você quiser apenas juntar aí Pra ter o máximo de gemas Que você puder Fique à vontade também, tá bom? Floor flip Eu não gosto tanto assim desse mapa Exatamente por causa do começo, beleza? Esse negócio aqui é muito troll, rapaziada É muito troll mesmo Mas vamos passar aqui Pra não ter muita dificuldade Tomara que venha uma pinha muito top na final Eu tô aqui dando... Cara, eu não vou passar, rapaziada Eu tô simplesmente deixando todo mundo passar E eu não vou passar Aê, consegui Batatinha frita 1, 2, 3 A você? Bom, conseguimos passar Eu tava dando o pezinho ali Basicamente pra todo mundo Só que... Pô, ninguém tava me ajudando? Só eu tinha que ajudar os outros? Não, 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 não Não vai ficar assim, meus parceiros Não vai ficar assim Bom, vamos aqui pra última partida Que mapa será que vai ser? Vamos acompanhar Ai, gente, rapaziada Vamos, vamos, vamos Vamos ver que mapa vai cair Vamos dar uma olhada Nossa Ternobal Charles, velho Que mapa, hein, senhoras e senhores Que mapa Poxa, podia cair um block dash, né, rapaziada Um block dashzinho aí Bem de cria Olha, será que eu dropo na final, rapaziada? Ó Se eu chegar lá na frente E tiver alguém bem pertinho de mim Eu vou dropar essa coroa, rapaziada Porque afinal é Páscoa, né, meus amigos? É Páscoa É tempo aí de... De... Ai Olha, na real Eu acho que eu não vou nem precisar doar Doar, não É, doar a coroa Eu acho que Alguém já vai ganhar aquela coroa É Foi o que eu disse, tropa Já ganharam a primeira coroa Eu não consegui nem chegar no... John, mano Mano, parabéns, John Você é brabo, mano Quem conseguiu passar no... Quem não tchau É brabo, rapaziada Desculpa, tá ligado? Mas é brabo, mano Esse mapa aí Mano, nem pra vir um block dash, rapaziada Mas então é isso, tá bom? O videozinho vai ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Quem gostou, se inscreve Deixa o like Compartilha Tamo junto, é nóis Eu espero Mesmo que vocês estejam gostando aí desse vídeo, tá bom? Lembrando, tropa Tem três vídeos aí por semana Domingo, terça e quinta, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta Feliz Páscoa 2024 Só pra eu saber que você assistiu até o final, beleza? E é isso, rapaziada Basicamente é isso, tá bom? Amo vocês demais Obrigado por todo o carinho que vocês Estão Dando pra mim, né? E é nóis, tropa Beleza? É um lookzinho, né? Dá um beijão Aproveitem a Páscoa de vocês Deixa muito like nesse vídeo aqui, tá bom? E é brabo, doidão Tchau, obrigado